Sequestradores foram presos em São Paulo depois que a vítima conseguiu pular do carro em movimento para se livrar dos criminosos. Câmeras de circuito de segurança registraram o momento do crime. O carro branco estaciona em frente a um portão. Rapidamente, os criminosos que estavam dentro do veículo cinza aceleram e fecham a passagem do carro da vítima. Armados, dois suspeitos descem do veículo e rendem o motorista. A vítima até tenta fugir com o carro, mas não consegue. Os criminosos obrigam o motorista a embarcar no veículo usado por eles e vão embora. O carro também é levado por um dos comparsas menor de idade. O flagrante foi em Itacoaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, o menor foi surpreendido durante uma abordagem a alguns quilômetros do local do crime. Ele tentou fugir, mas foi apreendido e confessou que o veículo seria levado para um desmanche enquanto outros criminosos estavam com a vítima. A ideia do trio era fazer empréstimos, saques e transferências via PIX. Mas a vítima pulou do carro em movimento para tentar se salvar. Ela foi encontrada sem ferimentos. Os outros dois suspeitos foram encontrados na zona leste de São Paulo. E aí